Olá, então gente, hoje eu vou fazer um vídeo que um monte de gente me pergunta que é sobre as baladas aqui em Paris, mas para responder todas essas questões eu vou contar com a ajuda desta minha convidada muito especial, que é minha filha Flávia e, bom, ela que vai me ajudar a responder as perguntas, então vamos lá! Ah, se você é novo aqui no canal, já se inscreve, dá um like e clica no sininho que assim todas as vezes que eu postar vídeo novo você já recebe. E por que, gente, que eu chamei a Flávia para me ajudar a fazer esse vídeo? Porque eu não costumo ir para a balada. E aí minha filha tem 23 anos, ela chegou aqui com 15, então assim, ela realmente, ela conhece as baladas da cidade e ela vai saber dizer para mim, até em questão de idade, o que é legal, o que não é para a faixa etária. Bom, um monte de gente quer saber sobre barco musical vivo. Gente, claro que aqui tem, mas é diferente do Brasil, né Flávia? Sim! Tem bastante bar com música ao vivo, mas as músicas ao vivo, primeiro que é jazz, assim, ou então é alguém no piano. Já é bem diferente. É, é diferente. E mesmo assim, não é o que você imagina assim de Brasil, não é que você vai chegar num lugar e vai estar todo mundo animado, cantando, não. Não, gente, é realmente... É mais francês, é mais calma. E tem, mas também não tem em todos os lugares, também não tem sempre, é, assim, depende de onde você vai, quando você vai, quando você vai estar aqui em Paris, então depende de muita coisa. Mas tudo bem. Agora, uma coisa que as pessoas querem saber, esses bares, assim, um drink, quanto que custa mais ou menos, se tem consumação, se você paga para entrar, como que funciona essa coisa dos bares musical vivo? Bares é diferente. Bares é, assim, é... Normalmente, dependendo se não é, tipo, um sábado ou um sábado, você paga para entrar em qualquer lugar, 10 euros e é o preço normal. Uma média 10 euros mulher e homem? Não, isso eu estou falando de bar. Normalmente bar, os homens pagam para entrar e as mulheres não pagam para entrar, até um certo horário também. Ou então, a maioria das vezes, nenhum dos dois paga para entrar, só que é, a bebida, tipo, 15 euros uma bebida. Oh! Oh, lá, lá. E o que seria? Uma cerveja, por exemplo? Um soco, secão? Não, isso aí depende também, porque aqui na França, aqui em Paris, tem muito happy hour, então, às vezes, assim, 5 euros. Um happy hour. Mas aí não tem a musical vivo. Tem, mãe. Ah, tem? Só que, assim, até umas 11 da noite, é o happy hour, ou até umas 10, depende de onde você vai, mas você consegue um show por 5 euros. É possível, sim. Mas, quer dizer, para pagar 5 euros, pelo visto, tem que ir cedo. É, sim, claro. É o happy hour. Isso é barzinho que eu estou falando. É barzinho. Não, a gente está começando a falar de bar, nem chegamos nas baladas. É no bar com a musical vivo. É isso? Sim. Então, já sabem, gente, se quiser, não quiser pagar muito caro, então, tem que chegar cedo. Happy hour. É, tá? Horário de happy hour. Aí vai ter lá uma musiquinha, mas nada com aquela super animação do Brasil, com o povo dançando, nananã. Não, tudo bem. Tudo tranquilo, na manha. E a maioria dos bares, o pessoal vem realmente para conversar. E, assim, tem barzinhos que toca música e tal, mas é sempre na sexta e no sábado. Uma coisa que eu quero saber, eu não, né? Vocês, tá, gente? Aonde? Que lugar que você indica esses bares com musical vivo? Tem algum bairro aqui em Paris, ou melhor, alguma rua, que assim fica bem mais fácil. Uma rua que tenha vários bares. Uma rua que tenha vários bares e a pessoa, assim, pela cara, ela... Ah, eu gosto desse ou daquele. Tem algum lugar, assim, concentrado de bar? Então, tem basti. Assim, minha mãe provavelmente vai deixar endereço para vocês. Não sou youtuber, gente. Ela me passa o endereço, eu deixo o nome da rua aqui para vocês. Mas, assim, lota de gente. E não importa em que época do ano, isso é muito legal também. Ah, isso que você quer ver aqui. É, justamente. Tem basti, tem Saint-Michel, em vários lugares, assim, concentrado de rua de bar. Então, você pode ir quando você, assim, quiser, em Châtelet também. Então, vamos fazer o seguinte. Peraí. Eu vou deixar, então, para vocês três, senão vai ficar muita informação. Eu vou deixar três nomes de rua, tá? Aqui para vocês. Que são concentrados esses bares. E, assim, aí você, pela cara, pelo estilo das pessoas que frequentam, acho que, assim, você vai conseguir determinar qual que é o melhor para você. Porque os bares, na verdade, assim, uma coisa que eu acho que é interessante é o negócio de faixa etária. Esses bares, a faixa etária, é tudo a mesma coisa? Tem bar que é mais jovem? Tem bar que é mais maduro? Sinceramente, sempre tem bar que é mais... Por exemplo, numa mesma rua, nessa de basti, por exemplo, que eu estou falando, você tem um bar latino, você tem um bar de rock na frente, você tem restaurantes, você tem bar de jazz, você... Assim, você tem um bar de videogame, por exemplo. São vários bares de... Vou olhar. De coisas diferentes que você pode... Isso é legal, gente. Eu vou deixar desse lugar, esse lugar é conhecido na Rua do Lado. É a Rua do Lado. Esse lugar é legal, é realmente, é muita coisa, assim, e todos os dias funciona, isso é uma coisa interessante também. Essa rua, por exemplo, da Bastilha, é todos os dias? Assim, segunda-feira é o único dia que tem certos pontos que você crescer em uma segunda-feira. Mas, é... Normalmente? Normalmente, é de terça a domingo que funciona. E o horário disso? Começa cedo? Sim. Assim, durante terça e quarta, normalmente, umas oito da noite, eu acho, ou um pouco menos, que o pessoal vai realmente sair do trabalho, vai beber um copo e... é isso. E se não, quando é, tipo assim, quinta, sexta e sábado, o pessoal já sai um pouco mais tarde. E vai até que horário isso? Bares até as duas da manhã. A maior parte dos bares de Paris, eles têm licença só pra ficar até as duas da manhã. E os bares que têm pra ficar até quatro ou cinco da manhã, são mais bares baladas. E aí é fechado também, né? Sim, sim, sim. Não é uma coisa aberta e tal. É, isso é uma coisa legal, até enganchando nesse assunto, uma das perguntas foi sobre metrôs. Se você consegue pegar metrô quando sai das baladas e coisa e tal. Não. Uber. Tem que ser Uber, gente. Não, mas assim... Até as duas da manhã, sim. Se for na sexta e sábado, você consegue pegar metrô. Desde sábado até duas da manhã. Dias de semana até meia-noite. A prefeitura está testando de colocar os metrôs durante a noite inteira, só que isso não tem sido todos os fins de semana. Então, melhor não contar com isso. E se passar disso, gente, aí é Uber, né? Fazer o quê? Entendi, gente. Outra pergunta que as pessoas querem saber é... Questão, duas em uma, tá, gente? Senão vai ficar muito grande esse vídeo. Horário e roupa. Que roupa que a gente sai à noite aqui em Paris? Depende de onde você vai. Mas, assim, muita, muita, muita balada que você não entra porque você não está bem vestida. Você não entra porque... Ah, porque, de verdade, por exemplo, se roupa de lontajoula, muita balada barra, porque não sei... Enfim, roupa é uma coisa assim, você tem que... Depende da balada que você vai. Eu selecionei aqui algumas baladas para falar para vocês. Por exemplo, a L'Aquarium. Aquarium é uma balada que tem um aquário dentro, que é super legal. Tem sereia. E, assim, tipo de música, generalista e eletrônica. A maior parte de balada aqui é isso, gente. Então, o que eu falo para vocês é vão e vão sem pensar. Ah, eu não gosto disso, não gosto daqui, lá, nada a ver. Não, aproveitem, entendeu? Porque é misturado o estilo de música. Além de ser misturado, as baladas são muito legais. Tipo assim, são baladas muito legais. Você chega... Baladas tem um aquário gigantesco que tem uma sereia dentro. Agora, peraí. Nesse assunto balada e nessa daí, que eu vou deixar o nome aqui embaixo, da sereia dentro, qual é a faixa etária dessa balada? Ah, mas é de uns 25 anos até uns 40. E quanto custa para entrar? Todas as baladas daqui, de Paris, assim, todas, como eu falo, eu estou generalizando. Mas é uns 15 a 20 anos. Tanto homem quanto mulher. A maioria, sim. Mas tem muitas que mulher não paga até meia-noite, essas coisas que todo mundo já sabe. Mas que aí eu aconselho vocês a ligar no dia, ou perguntar, ou se for mal. Ligar o povo não fala francês, a maioria, né, gente? Lá não tem essa noção. Não, mas assim, eu quero dizer... Mas tem no site e tudo. Se informar, sim. No site, gente. Ah, mulher de graça até meia-noite, sim ou não? Ah, entendeu? Do que é melhor você... Agora, uma coisa que eu quero falar, porque eu sei que muitas baladas, homem não entra sozinho. Muitas? Nenhuma. Olha lá, meninos, vocês estão fritos, sozinho, ó. É verdade isso. Não entra mesmo? Não entra e barram e é tipo assim, cadê? Tá acompanhado com quem? Não tá acompanhado? Au revoir! Ó, meninos, já sabem. Vocês se lascaram sozinho, ó, nem pensar. Eu vou dar um top 10 de balada, se não chegar em 10, é quase isso, tá, gente? Porque ela fez aqui uma seleção de algumas. Eu pedi a ela que desse preferência a Paris, mas eu sei que ela selecionou algumas fora de Paris. Mas fora 15 minutos. Não é fora... Fora 15 minutos de carro, né, gente? Então é longe. Então, assim... Sim, Flávia, pra quem vende fora é complicado. Então, essa a gente vai deixar depois. Essas a gente vai falar por último. Porque são as muito mega blaster top, só que é fora da cidade. Mas depois a gente fala delas. Bom, essa que eu falei, ela é realmente, assim, é uma balada muito legal. Mas é uma balada chata de entrar. Entendeu? Assim, por quê? Porque eles pedem documentos, se eles não forem com a sua cara, eles barram mesmo. Eles falam, ó, o barro, tchau, tchau. E, tipo assim, você... O que eu falo é, tipo, não desanimar e ir pra outra e pronto. Porque tem baladas... Essas baladas que eu tô falando, assim, as primeiras aqui, é onde eles são mais chatos. Por exemplo, se você tiver com uma blusa que eles não gostam, você já... Você tem que ir chique. Você tem que ir mais chique, assim, a palavra. Já sabe, gente. Chique, mas sem exagero. Porque é pelo que a gente entendeu. Se a pessoa vai todinha de lantejoula dos pés, a cabeça... Já é não, não pode. Porque na cabeça deles a gente já não é chique. É, é meio que isso. Exatamente. Então, já sabem. É chique, elegante, mas um pouco discreta. Uma outra chamada VIP Room, que é um saco pra entrar. Todas as vezes eu tô começando pela saco pra entrar. Mas são baladas lindas. Tipo essa, por exemplo, tem um restaurante dentro. Então, assim, é uma coisa realmente muito mais top de linha, né, digamos. E também, existe uma coisa aqui que muda muito, mas é o tipo de soirê. Explica pra eles o que é soirê, gente. Soirê noitada. Noitada. Uhul! Vou deixar a palavra aqui pra vocês aprenderem. Soirê noitada. Então, tem vários tipos de soirê. O que significa que numa quinta-feira é uma soirê latina. Numa quinta-feira é uma soirê eletrônica. Num domingo é uma soirê generalista. Então, assim, você tem que olhar antes no site, tal, ver qual é o tipo de soirê que eles vão ter esse dia. Porque nunca é a mesma coisa. Então, é uma coisa que eu acho que... Por isso que é difícil da gente falar. Vai em tal lugar que é tal coisa. Vai em tal lugar que é tal coisa. Porque, pelo visto, cada balada... Assim, tem algumas baladas. Ela muda sempre. Cada dia da semana é meio que um assunto diferente. Tem algumas baladas que é realmente... Por exemplo, eu anotei a T7. Ela tem vista pra torre, mas é uma balada eletrônica. Não importa quando você vai. Ah, eu odeio, gente. Odeio eletrônico. Eu não gostava muito, mas por você morar aqui, tem muito. E eu tinha muitos amigos que, né? Gostam. Então, acabou que eu ia em vários e festivais aqui. Tem muitos festivais. Mas depende também da época que você vem do ano. E, bom. Bom, vamos nessa T7. Apesar de eu odiar o tal do eletrônico, mas ela tem vista com a torre, gente. Então, ela é linda. Ela é bonita. Mas, assim, você... Eles não exigem muito no seu look. Porque o pessoal mais eletrônico, eles são mais, tipo assim... Só vai. Então, eles, assim, você pode ir de tênis se eu quiser. Você pode ir do jeito que eu for, você pode ir. Ou seja, eles não têm essa coisa. Bom, tem algumas baladas aqui em Paris que funcionam mais durante épocas. Por exemplo, tem uma balada que funciona durante o inverno. Que tem a Via Passou. Que tem a Patinoa. Que tem uma Patinoa? Não tem uma Patinoa. Patinoa igual patinação no gelo. Sim. E que é, assim, com baladinha também. Entendeu? Isso só funciona no inverno, por exemplo. Como também tem a Dali Beach. Que é uma balada que tem restaurante dentro. Tem chicha pra quem gosta. Narguilha, né? E... Bom. E é uma balada que tem piscina, jacuzzi, etc, etc. Nossa, Maria. Mas eu vou de biquíni pra balada? Claro. Ó. Matinete. É porque começa... Essa, por exemplo, é durante o verão. E começa, o pessoal vai umas duas, três da tarde. Fica lá até... Bom. Essa é qual mesmo? Essa é a Dali Beach. Vou deixar o nome e endereço aqui embaixo. Próxima. É uma balada bem legal. Próxima. É. E porque tem comida. Tem restaurante. E não é todas as baladas que tem restaurante. Ah, mas peraí, gente. Vamos falar sério. Tem restaurante, mas essa comida não é incluso. Tudo você paga a parte. Vai achar que o povo vai pagar 15 horas pra entrar e vai estar tudo incluso. Não, tem nada incluso. Tudo paga a parte. Próxima balada. Romeu, que eu gosto muito, mas é uma balada latina. E assim, ela é pequena. Ela se situa no centro de Paris. É uma balada de centro acompanhado. Você paga 15 horas da entrada, mas você tem direito a uma bebida com essa entrada. 15 homem e mulher também é tudo 15. Todo mundo é 15 nessa balada. É música latina e toca música brasileira? Muito. Tá aí, gente. É tipo, surto. Inclusive, sexto e sábado toca muita música brasileira. Às vezes, eles até pegam DJs brasileiros. Tem muito show de quem vem. E a roupa pra entrar nesse lugar? Eles não são muito exigentes na roupa. Então, beleza. Essa é mais fácil. Mas em todas as vozes, você tem que saber que você tem que estar apresentável. Isso aí a gente entendeu. Bom, essa então é a Romeu, que eu vou deixar aqui. Leromeu. Leromeu? Leromeu. Leromeu. Eu vou deixar aqui nome, endereço aqui embaixo. E assim fica mais fácil. Próxima? Próxima. A próxima também é daqui, que eles fazem sua respa muito diferente. Por exemplo, vai ter uma agora do Halloween. Então, assim... E tem que acarar, ter... É, quando é Halloween, gente, vocês tem noção. É, quando eles mandam muito bem, porque todo mundo vem realmente fantasiado mesmo pro Halloween mesmo. É muito legal. Eu gosto bastante. Deixa eu só falar uma curiosidade. Quando é noite de Halloween aqui, 31 de outubro, vocês pegam o metrô, é cheio de monstro, é cheio de gente fantasiada. É muito legal. E é incrível, porque começa cedo isso. O povo começa a sair de casa, tipo, 9, 10 da noite, já fantasiado. Então, às vezes você tá voltando de algum lugar, ou indo pra algum lugar e tá lá. Um monte de monstro no metrô, gente com máscara, com fantasia. Porque é assim, gente, né? Que o povo tá indo pra sua ré, que vai de Uber, né? Flávio, é de táxi. Nananã, o povo vai realmente... Não vai mesmo. Vai de metrô, nas ruas. E todo mundo, o que é mais legal é que todo mundo entra no mesmo... Todo mundo entra na mesma vibe, ninguém fica reparando, ninguém fica comentando. Isso aqui é ótimo. É, isso aí é legal. Bom, então essa que a gente falou foi a daqui, que eu vou deixar, então, nome e endereço aqui embaixo pra vocês. Tá? Próximo. Tem uma outra na Chazelizei chamada Duplex, particularmente, não sou muito fã, mas assim, porque tem umas três salas. E por que você não é fã dessa? Porque dá muita gente, tipo assim, carnaval, você fica passando, as pessoas falam, ah, eu não gosto dessas coisas. Ah, é muito flotado, cheio. É flotado, mas não é... É chata pra entrar? Sim, isso que é o pior. Chata pra entrar. Quanto custa pra entrar? Uns 15, eu acho. Uns 15, eu acho. Uns 15, 18 por na Chazelizei. Dá direito a bebida ou não? Esses 15, 18? Não. Ih, então já sabe. Não, eu só acho que não. E a faixa etária da Duplex? Todos. Tem tudo que é idade. Quando é na Chazelizei... É tudo que é idade. Exatamente. Todo mundo acaba que... Então tá aí, gente. Gente, a Duplex, por ser, na Chazelizei, é uma cerveja, uma cerveja de garrafa. Não tô falando de chão, não, nada. Não, tô falando de uma cerveja de garrafa, ela é 11 euros. Mas, preparem-vos. Preparem os bolsos pra essa. Bom, gente, eu separei três lugares que eu adoro. Que é a Wanderlust. A Wanderlust é uma balada no centro de Paris, sim. E ela é mais eletrônica, mas ela também tem, tipo assim, ela é o ar livre. Então isso eu acho legal. Ah, mas isso é mais verão. Agora no inverno não funciona. Funciona porque ela tem uma parte fechada. E é tão legal quanto no verão. Não, o verão é legal. Assim, eu prefiro falar porque ela é aberta. Porque as pessoas vêm pra cá em dezembro e vai querer frequentar e chega lá e fala Ai, que droga, não tem nada. Porque, lógico, é inverno, não é mesmo a base, gente. Mas toca muito eletrônico. Tem uma outra que não tem nada a ver com essa, mas são dois bares e baladas, que eu acho muito legal. Porque é onde eu mais frequento. Eu vou pra bastante balada, mas eu prefiro bar balada. Porque, assim, por exemplo, tem o Sullivan's. O Sullivan's acho que tem em dois ou três lugares de Paris diferentes, ou seja, quando seu hotel estiver mais próximo, você pode passar lá. Você pode beber um drink, você tá no cruz sentado, como você tem a pista de dança ali. Mas, assim, ninguém, em cima de ninguém, ninguém, assim, de passar, que eu falo que tem bastante gente, não. É realmente uma agulha bem mais legal e depende de onde você vai, porque não são iguais, todas, mesmo que em Paris. Mas tem o Sullivan's, o Cocorran's. Mas isso daí é música ao vivo? Não. Então, além da Wonderland, qual que você sugere? O Cocorran's, o Sullivan's e o Salcedo. Ou seja, todos eles é tudo meio parecido? Não. O Cocorran's, ele tem em vários lugares de Paris, mas eles são parecidos em serem bar balada. É isso que foi o meu... Ah, ok. Coisa. Os Sullivan's, o Cocorran's e o Salcedo são bar de balada. O Salcedo se situa em São Michel. Você não paga pra entrar e você paga só a consumição. Consumação. 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 Ela misturou francês e português. Tudo bem. E assim, você paga a consumação, mas você não paga pra entrar. Então isso é legal. Ah, vou deixar essa, tá gente? Eu sei que essa daí vai falar, é a Samuema, pergunta essa, o endereço, pelo amor de Deus, é essa que eu quero. Sim, é um bar de São Michel, realmente, e assim, se você não gosta desse, vai pro lado, tem vários, vários, mas eu tô dando esse, porque é mais balada, porque ele é pequeno, ele já é um lugar menor, mas o que ele tem, né? Bom, esse não paga pra entrar, é no centro de Paris, você só paga o que você consome, a roupa desse é despojada, tranquila, informal. Mas também depende com quem você, assim, vai e tal, se tiver todo mundo desarrumado, já. Não, não, gente, ninguém vai desarrumado, mas essa já é mais informal. Próxima balada. Tem, eu vou citar assim, agora eu vou citar umas três, que são meio que o mesmo estilo, que é o Villa Moura, a EFENER e a Papillon Club. Porque elas são, a Papillon Club ainda é na Chanselizei, então é realmente o mesmo estilo, mas é um pouco a mesma vibe de lugar, assim, sabe? É um lugar grande e um lugar só, entendeu? Então, bom, vou deixar nome e endereço tudo aqui pra vocês, tá? Não tem um bilhão de sal, não tem... Eu acho que é legal, aqui você se interessar, dá uma olhadinha no site, porque o site vai mostrar a programação daquela balada pra aquela semana, e aí você vai ver se realmente é aquilo que você quer frequentar. Bom, próxima balada. Metrópolis é uma balada que eu adoro, particularmente porque ela tem umas cinco salas, e assim, ela é enorme, ela é... por ela ser enorme, ela é um pouco fora de Paris, eu tava falando antes pra minha mãe, ela é uns 15 minutos de carro, assim, de Paris, ela realmente não é longe, mas ela é muito grande, e isso é na sexta e no sábado. Quinta e no sábado você vai, vai ter duas salas abertas, no máximo, e nem vai ter muita gente. Então eu realmente queria falar pra vocês que é sexta e sábado essa metrópolis, entendeu? Mas peraí, essa que ela tá falando é uns 15 minutos do centro de Paris de carro. É longe. Quanto custa pra entrar? 18 horas. Mas dá direito à bebida? Não. Bom, já viu, é caro, é longe. É, balada é um pouco mais complicado. É legal, mas é caro e é longe. Mas bom, vou deixar aqui. Mas assim, eu vou falar realmente minha opinião. Eu acho que vale super a pena, porque, assim, é meio caro e é longe, mas, meu, é uma balada gigante, você tá afim de ouvir eletrônico, você tá numa sala gigante de eletrônico, se você não tá afim, você desce, você tá numa sala gigante de música generalista e música, assim, afro e música latina, você escolhe o que você quer ouvir e eu acho que isso é muito legal. E também, fora a diversidade de pessoas que tem lá, entendeu? Tipo assim, é muita, muita gente e é legal, porque não é nada... Ela não gosta de VUCA, a VUCA é a gente apertando. Uma coisa que talvez as pessoas vão me perguntar e isso você que vai poder me ajudar, essa balada gigante, que é a Metrópolis e coisa e tal, tem transporte público fácil pra lá ou não? Não. É, gente, essa não tem jeito. Essa tem que ser carro mesmo. E assim, pra você ter uma noção, quando você chega lá, lá tem estacionamento na rua, assim, porque a balada você só sobe, assim, um corredor que passa em cima da rua e que vai pra balada. Pra você ter noção, que é realmente assim... Bom, já sabemos, então. É, eu prefiro... Vou deixar nome e endereço aqui embaixo, que... Mas ela é muito legal. É mais legal, mas já sabemos que é meio complicado. Bom, então é isso. Já sabemos que menor de idade não entra, que tem que ir bem arrumado, o valor mais ou menos fica na faixa de 15 a 20 reais... A 20 euros. A 20 euros. Documentação. Ah, tem que estar documentado. Tem que estar, você... Não importa, eles vão te pedir, eles vão... Ah, mas eu não trouxe, eu não tenho... Não entra, já sabe, sem documento não entra. E assim, uma fotocópia eles aceitam também, só pra avisar. Mas assim, é só que realmente, se você falar, não tem nada, embalada. Só pra deixar claro que é embalada, em barzinho você entra onde você quiser. Em barzinho é mais de boa. Bom, então eu espero que a gente tenha respondido aqui a maioria das dúvidas, dei um monte de sugestão pra vocês. Acho que é isso, né? Quer acrescentar mais alguma coisa? Tchau, gente. Gente, sigam vivendo em Paris, minha mãe é a coisa mais linda do mundo. E é isso. Então é isso, amores. Espero que vocês tenham gostado, curtam o meu canal, compartilhem nas redes sociais. E passeiem com ela. É isso. Porque ela é uma boa... Não é porque é minha mãe. Mas ela é uma boa guia. E ela gosta do que ela faz. Isso não é todo mundo. Tá bom? Voilà. Bisu. Merci. Até a próxima. Au revoir. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto